O Hashira das chamas Kyojuro Rengoku ou o Hashira do som Tengen Uzui, qual desses dois pilares é o mais forte? Com certeza, pra alguns a resposta Tengen é bem clara, mas para outros, Kyojuro com certeza é o mais forte? Pra sanar todas as dúvidas, vamos ver quais eram as habilidades desses dois, quais foram seus feitos e o quão forte é cada um deles, de acordo com o mangá de Demon Slayer. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like pra apoiar esse vídeo, passa na descrição se você está com vontade de comprar os mangás de Kometsu no Yaba, e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Kyojuro Rengoku é o Pilar das Chamas, um prodígio dentro da organização de caçadores. Ele se tornou o Hashira, após matar a lua inferior 2, o Rairo, que sinceramente, pra mim, é a lua inferior mais forte da obra. No entanto, Kyojuro teve o mesmo problema que Kanao no aprendizado de suas respirações. Kyojuro não teve a ajuda de seu pai, o ex-Hashira das Chamas, para prender a respiração das chamas, e conseguiu dominar mesmo assim a respiração, ao ponto de se tornar um Pilar, lendo apenas um livro de 3 capítulos, e assim ele conseguiu seu título de prodígio. Mas essa ausência de um professor pra lhe ensinar a respiração, acabou gerando falhas em 3 dos seus 9 estilos. Estilos que ele nunca foi capaz de usar em um combate, eu falo da 6ª, da 7ª e da 8ª forma da respiração das chamas. Porém, mesmo com a ausência dessas formas, ele compensou tudo com um bom físico, digno de um treinamento muito duro. Diferentemente dos outros pilares, Kyojuro não tinha ódio em si dos Onis, afinal, ele não passou exatamente pelo que os outros Hashiras passaram. Seu desejo em ser um caçador, era muito mais honrado do que apenas vingança. Ele queria proteger as pessoas, e estava disposto a morrer por esse objetivo. Contra o Eimo, a lua inferior 1, Rengoku se demonstrou muito habilidoso. Habilidoso o bastante para defender sozinho 5 vagões do trem infinito. Talvez, esse efeito não tenha ficado tão grande, porque Zenitsu e Nezuko sozinhos conseguiram proteger 3 vagões, sem nenhum tipo de transformação ou apelo do roteiro. Então, enfim, temos a luta contra a casa. Que basicamente, é a luta onde Rengoku entregou tudo que ele tinha. Eu vou falar dessa luta pelo mangá, porque é o conteúdo original e foi onde eu li pela primeira vez. Então, a imagem que eu tenho do Rengoku, está nessas páginas e não na animação. Vamos lá! Essa luta começou no capítulo 63. Rengoku tem um feito incrível de reflexo no começo. Quando a casa ataca o Tanjiro, e tem seu braço cortado pela segunda forma da respiração das chamas, realmente demonstrou que Rengoku tinha um reflexo muito acima de qualquer outro caçador antes visto. Porém, mais pra frente, começamos a entender que o Akasa, a lua superior 3, não usou toda a sua força e nem toda a sua velocidade nesse ataque, considerando que ele conseguiu acompanhar facilmente Gil Tomioka com a marca despertada. Realmente é um feito de velocidade muito maior pelo lado do Akasa do que o que ele demonstrou contra o Rengoku. Depois disso, o Rengoku e o Akasa resolveram lutar um pouquinho mais a série um com o outro. Lógico, o Akasa se segurou bastante porque ele demonstrou interesse pelo que eu juro. Rengoku conseguiu se defender do primeiro ataque do Akasa e chegou até mesmo a ser elogiado pelo Oni por sua velocidade. Mas já no segundo ataque, Rengoku não teve tanta sorte e realmente parecia que ele iria morrer. Ele ficou muito ferido após levar esse segundo golpe da lua superior. Já no terceiro ataque, Rengoku resolve usar sua forma final, a nona forma da respiração das chamas. Então todos sabemos o resultado, o Akasa realmente era muito superior. Mas depois disso, temos aquela cena, a cena que demonstrou todo o hype que o Rengoku merece. Uma incrível demonstração de força física. O pilar das chamas segurou o Akasa somente com um dos seus braços e com seu abdômen. Realmente foi uma força excepcional, um feito indiscutível de força física. Mas ainda parecia que o Akasa só não queria estragar o enterro do nosso Hashira. E por estar com medo do sol, agiu no desespero e acabou fugindo pela primeira opção que passou na sua cabeça. Sim, essa foi a luta de Rengoku com Akasa no mangá. E por isso, eu disse que não ia considerar o anime. Já que aquela luta intensa, cheia de golpes com o Akasa sendo pressionado pelo Hashira, nunca aconteceu na realidade. Foi tudo roteiro e hype criado para o filme. Por isso, eu vou considerar o que ele demonstrou no mangá. Então, o que que o Juro Rengoku conseguiu demonstrar pra gente? Vamos lá. Uma força física, excepcional, incrivelmente acima da média, uma velocidade extremamente alta a ponto de ser elogiado pela Akasa e muita estamina. Sério, Rengoku tem uma resistência incrível. Mesmo muito ferido, ele ainda teve força pra segurar um dos golpes do Lua Superior 3. E isso foi uma demonstração gigantesca de resistência. Ele também tinha o domínio parcial de sua respiração. Porém, em nível Hashira. E por fim, Rengoku era um prodígio que não teve a chance de chegar em seu auge. Essa chance acabou sendo roubada dele pela Lua Superior 3. E agora que entendemos a força de Kyojuro, o quão forte ele é, vamos ver Tenguei Uzui. Começamos então com a informação do segundo fanbook oficial de Kimetsu no Yaba. Tenguei Uzui é o Hashira mais rápido de sua geração. Pelo menos em uma corrida, ele ganharia de todos os outros pilares. E também, ele é o segundo mais forte fisicamente, ficando atrás apenas de Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra. Muitos se enganam bastante, acreditando que a Lua Superior 6, Daki, é fraca. Apesar de, obviamente, não estar no nível das outras Lua Superiores, ela ainda é uma Oni responsável pela morte de sete Hashiras. E que teria matado o Tanjiro se Tenguei não tivesse aparecido. O primeiro feito expressivo dele na obra, foi ter cortado a cabeça de Daki, sem que nem mesmo ela tivesse percebido. Em seguida, ele acaba sendo surpreendido por Giltaro, e também acaba sendo envenenado. Depois disso, nós temos uma das maiores demonstrações de estamina e preparo físico da obra inteira. Por seu passado ser sangrento, e cheio de treinamentos pesados como o Shinobi, Tenguei possuiu uma resistência física aprimorada. O que fazia ele ser praticamente imune a venenos. Mas, obviamente, venenos criados por uma Lua Superior, acabariam funcionando no Hashira, mesmo que fosse aos poucos. E mesmo nessas condições envenenado, e sendo morto aos pouquinhos, ele lutou uma luta inteira contra o Giltaro, salvando o Tanjiro algumas vezes das garras do Oni. Ele também demonstrou ter uma grande audição. Maldição tão boa quanto a de Zenitsu, podendo usar a ecolocalização para saber tudo o que está acontecendo ao seu redor. E isso também ajudava ele em seus reflexos durante o combate. Em certo momento da luta, Tenguei Uzi demonstrou um controle tão preciso de sua respiração em músculos, que conseguiu parar o seu coração e forjar a própria morte para travar o avanço do veneno em suas veias. Um feito muito importante de experiência. Ou seja, a experiência dele em combate, permitiu que ele parasse o veneno parando seu coração. No final da luta com o Giltaro, Tenguei apresenta a gente a contagem. Um método complexo de cálculos que ele faz baseando em sua experiência, para dizer se é possível ou não ganhar o combate. Mostrando que a sua experiência é muito mais que gigante. Talvez um dos caras mais experientes da organização de caçadores inteira. E por fim, ele cria outro feito de força, quando ele trava os movimentos do Giltaro com apenas um de seus braços e uma de suas lâminas e xerins. E agora, quem é o mais forte? Bom, pra decidir isso, vamos por alguns critérios. Então vamos lá. Velocidade. Tengen Uzui se demonstrou mais veloz que o Juro Rengoku. O Pilar do Som conseguiu acompanhar os movimentos do Giltaro, mesmo estando sob os efeitos de veneno, enquanto não tivemos tantos feitos nessa proporção por parte do Rengoku, pelo menos no mangá. Força Física. Em questão de força, apesar do Rengoku ter segurado a Lua Superior 3 com apenas seu corpo, Tengen fez o mesmo com um de seus braços com a Lua Superior 6 e também se demonstrou capaz de segurar suas lâminas e xerins extremamente pesadas na ponta com apenas dois de seus dedos. Ou seja, os feitos de força de Tengen Uzui também foram muito maiores, levando em consideração que ele apenas perderia para Rimejime uma queda de braços. Terceiro quesito, Estamina ou Resistência. Tengen Uzui lutou envenenado sem um dos braços e sem um dos olhos. Ele não demonstrou nem mesmo um traço de dor em relação a nenhum desses fatores. A estamina de Tengen Uzui era realmente bizarra. Talvez a segunda maior resistência entre os Hashiras. Eu diria que apenas Sanemi Shazugawa teve mais feitos de estamina que o próprio Tengen Uzui. Respiração. Quando olhamos para a respiração das chamas e a respiração do som, percebemos que a respiração das chamas com certeza é mais completa e útil. Tanto que Tengen Uzui tinha que completar a própria respiração com vários outros utensílios externos, chegando até mesmo a recorrer a venenos de Klicinias durante os combates. E obviamente a respiração do som é mais fraca também pelo fator como ela foi criada. Enquanto a respiração das chamas foi criada diretamente da respiração divina, a primeira respiração, a respiração do som é uma variação da variação da respiração divina. Ou seja, ela é a variação da respiração do trovão. Por isso, ela é uma respiração um pouco mais inferior à respiração das chamas. Então, ponto pro que eu juro. Agora temos técnicas e experiência. Por causa do seu treinamento shinobi, a experiência em assassinatos, busca, reconhecimento e sobrevivência de Tengen eram muito maiores que as de Kyojuro. Então, ponto para o Tengen. Determinação. Rengoku era com certeza muito, mas muito mais determinado. E estava muito mais disposto a morrer que o próprio Tengen Uzui. Tengen, contra o Giltaro, não pensou nem por um segundo que morreria antes do final da luta, mesmo estando envenenado. Ele não cogitou nem por um segundo morrer para esse Oni. Enquanto o Kyojuro sabia que ia morrer pela casa e mesmo assim seguiu lutando pelo menos até o nascer do sol para manter os novos caçadores a salvo. Ou seja, o Kyojuro estava muito mais disposto a entregar sua vida pela organização do que o próprio Tengen Uzui. Então, dos nossos seis critérios, temos exatamente o placar de 4 a 2 para o Tengen. Sendo assim, mais forte que o Kyojuro Rengoku, principalmente por causa de seu preparo físico e experiência. Talvez, o Kyojuro só ficaria mais forte que o Tengen Uzui se ele conseguisse de alguma forma sobreviver a uma casa, melhorar o seu preparo físico e ganhar muita experiência em pouco tempo. a ponto de conseguir se igualar em todos esses quesitos com o Tengen Uzui. Por isso, o Tengen acabou se destacando em todos os nossos seis critérios. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise sobre esses dois personagens. Se quiserem mais dessas análises sobre cada um dos personagens, deixe aqui nos comentários quais personagens eu devo fazer para o próximo confronto. Clica aí nos cards para ver novos vídeos aqui do canal, se inscreve e ativa o sininho para receber vídeos novos todos os dias. E no mais, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, abraço e... Falou!